Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bom com vocês? Vamos começar mais um vídeo por aqui, né amor? Estamos começando hoje mais um vídeo, comecei a fazer os móveis na cozinha E hoje está um tempo frio, desde ontem já, estou vendo frio, ai meu Deus A vontade que a gente tem é de ficar embaixo das cobertas ali no sofá, né amor? Se você quiser, amor? Está precisando de motivação para trabalhar Ai gente do céu, mas é que quando o tempo está assim, dá vontade de ficar no sofá, né assistindo Uma sessão da tarde, comer uma pipoca, né? Ainda mais que a gente não pegou férias, eu olha, semana passada eu estava pensando em falar para o marido Ai vamos pegar uns dois, três dias sem fazer nada, porque domingo a gente não fez nada Agora a gente não vai fazer mais nada nos sábados e nos domingos não Mesmo que é para a gente, a gente não vai fazer, a gente vai descansar E tem que mesmo, foi tão bom o final de semana, a gente já era aqui no sábado Aliás, as pessoas perguntando da Larissa no vídeo aí, porque a Larissa não parece mais Gente, parem de ter ilusão assim, né? De ficar com os pensamentos meio doidos As pessoas acompanham um pouco o canal, a gente já fala toda hora que elas já estão morando lá Aconteceu alguma coisa, brigaram, gente, a gente não brigou, nada a ver As meninas são adultas, elas não são crianças A Larissa tem 22, a Tainá tem 27 E a Larissa trabalha próximo lá da casa que ela está morando Aqui é contramão para ela morar, gente Aqui é contramão, as duas entraram no acordo, já explicou isso aqui Mas para quem está meio perdido, nós somos casados, vai fazer 30 anos agora, fevereiro Nossa, as filhas não são mais crianças E as meninas já cresceram E você tem que ver que lá nos Estados Unidos, os filhos vão embora com 16 anos, gente A Tainá desde os 15 anos dela, ela sempre fala, vai, quero morar sozinha Igual elas fazem lá nos Estados Unidos, que eles vão lá na maioria, não sei se é geral Mas a boa parte do pessoal vai para a faculdade, já está de casa, né? E depois não volta E não volta para casa mais, vai lá sozinha Então ela sempre quis fazer assim, eu quero fazer igual, quero fazer igual Quando eu saí da faculdade, eu quero ir para a minha casa E ela fez isso mesmo Com 21, a Tainá foi morar sozinha Comprou o apartamento, deu entrada com o dinheiro dela Ela trabalhava comigo, a gente tinha uma empresa, ela juntou o dinheiro Deu entrada no apartamento, ela tem um apartamento dela aqui em Curitiba Um estúdio, na frente de um shopping, é bem localizado, bem top E agora elas uniram forças para poder ficar com o apartamento que a gente alugou O apartamento que a gente alugou para construir aqui Elas resolveram ficar com ele Então, até porque a Larissa trabalha muito próximo de onde é o apartamento lá E o namorado da Larissa mora quase do lado Então, gente, vai ser impossível ela querer morar com a gente E está tudo bem, está tudo certo E temos um quarto, um quarto apenas porque é difícil As duas vão estarem para morar com a gente aqui, é difícil E a gente não fez na casa três quartos justamente por isso Porque ia ficar dois quartos obsoletos Já ficou quatro de visita ali, né? Para uma delas, a hora que quiserem vir, passar Ou até mesmo para as duas Mas imagina, na casa da praia, eu sempre falo isso Na casa da praia, a gente tinha três quartos E dois ficavam lá só, tendo que limpar É, só a gente juntando pó para a gente poder limpar, né? Para nós não compensou essa Não compensaria ter mais quartos aqui Gente, a gente prefere, pretende, né? Morar aqui até o fim agora Não sei se... Pode ser que um dia se mude? Pode ser Mas, na minha cabeça, a gente vai ficar aqui E depois, se alguém comprar a casa, ou as meninas vieram aqui Ou sei lá, tem que entrar, olha A gente não sabe Não sabe o dia da manhã Porque o futuro, Deus pertence, né? É isso mesmo Então, se a pessoa quiser, faz lá atrás Igual o espatão que tem lá atrás Faz um cobrado lá atrás Faz dois quartos Vai lá no fundo lá? É, emenda a casa Faz o que quiser Faz um sobrado e no fundo, na parte da margaria A casa já é bem grande Está ótima Dá para fazer coisa pra caramba nesse terreno aqui Dá É só querer Então, né, gente? Tranquilo Ele está gritando uma amiga minha Olha aí, ó Então, gente Só para falar para vocês Então, não teve confusão nenhuma A gente se dá super bem A gente é bem unido, graças a Deus Conversa todo dia Ela vem aqui Eu tenho que até falar Vamos embora de uma vez Eu vou levar vocês Porque não vamos lá É, deu uma ali do leva E aí, que fica muito tarde Eu não gosto de desligitar É, isso mesmo É, vamos embora Vamos embora Mas é bem tranquilo, gente Não tem nada Porque, às vezes, a pessoa Meu Deus, eles se mataram Brigaram Elas foram morar lá Que eles são chatos A gente é chato É, elas também Elas também Então, tá Então, filho Gente, vou falar uma coisa pra vocês Um conselho Aproveite as crianças pequenas Aproveite que você Põe no carro e leva Vão onde você quer Eles fazem o que você quer Porque quando cresce É diferente Quando falavam isso Eu não acreditava É verdade Né? É, muito bom Eu acho que até uns 13, 14 Até 15 anos As meninas, né? Eu acho que dá Vem pra uma legal Até que as meninas Eu morava meio tarde Então, era mais de boa Mas depois, gente Começa a namorar Quer trabalhar Aí os horários não batem Pra pegar férias Um tá trabalhando O outro não Então E aí não gosta Que a gente fique falando Daí Deixar mesmo E pra não ficar brigando O pessoal fala Que brigou Pra não brigar É Cada um maior coisa que quer E tal Isso E daí eles querem ter vida De adulto Querem sair Voltar E não é a conta De deixar eles terem vida De adulto É pagar as minhas contas Isso Que como moram no armário Que a gente não querem pagar a conta Não querem ir no mercado Comprar comida Agora querem morar sozinha Paga tudo Daí eles vêm Daí eles vêm na casa da mãe E falam Nossa, mas que caro o leitininho, né? Nossa, que caro o requeijão Vocês estão vendo? A Larissa vem ali no armário Vem fazendo compra Vem com a sacola Sabe aquele videozinho Que a gente vê lá Que os filhos vão na casa da mãe E fazem pedido É, a Larissa abre ali E fala Deixa eu ver o que eu tô precisando Ela fala assim Nossa, vocês estão gastando bastante no mercado Para ela fazer compra aqui também, né? É, mas assim E toda vez que ela vem aqui Ela quer levar uma coisa É, né amor? Isso aí E quando eu vou comprar Ela fala, né amor? Ah, para que você cair isso, mãe? Mas para que você precisa disso, mãe? Eu vou levar Eu vou levar Você estão vendo? Mas são umas roupas A gente ama de paixão E graças a Deus está tudo bem Então é só A gente hoje Que dá Fazer esse desabafo aí Mas porque às vezes A gente escuta E vê uns comentários Meio esquisitos, né amor? É? Então é isso Acho que alguma coisa Tem que ser um problema Para ser do jeito que era Na verdade a vida da gente É cheia de problemas Todo mundo tem vários problemas O que não dá É para você arrumar mais problemas É Inventar problemas Não é Não tem problema Está tudo certo Está tudo bem Graças a Deus O começo foi um pouquinho Triste assim Porque ficar a casa Só nós dois Mas a gente começou também Com os dois Então agora A gente tem que Aproveitar elas Quando elas vêm aqui E a gente vai lá ver elas E é isso Tá bom? Então a gente vai mostrando Para vocês o que for acontecendo Durante aqui Esses dias, né? Porque o marido está fazendo os móveis Eu vou mostrar lá para vocês Como é que está Já está cortando bastante coisa Isso Pode cortar o resto das coisas E começar a filetar E você acha que vai quanto tempo Para fazer essa cozinha? Demora quanto tempo mais ou menos? Trabalhando de segunda a sexta, é claro Eu acho que até o final da semana A gente consegue fazer tudo Daí na outra semana A gente começa a montar tudo E começa Até o final da semana que vem Já começa a ensalar os armários Porque eu já falei Que eu vou fazer as portas Depois, eu acho que primeiro Colocar os armários aqui E depois fazer as portas Porque as portas É bem complicado É bem inchado É, as portas são Do móvel provençal Tem aquela bondura Sabe, gente? Então a gente vai colocar os armários Aqui que já vai dar para dar uma ideia Do que vai ser feito A gente vai ficar melhor Então acho que até o final da semana que vem A gente começa já a colocar os móveis Claro que se eu ver que não Não Daí na outra semana A gente começa a colocar os Como eu já falei Não quero que eu fale a sábado domingo mais Sem estresse É, então daí na outra semana A gente começa a colocar os móveis aqui Para daí enviar as portas certinho E vão acompanhando Porque claro que a gente vai mostrando Aqui tudo certinho para vocês E provavelmente até o final da semana Chega os puxadores E a gente mostra para vocês também É Tá bom? Nesse vídeo aqui eu acho que vai dar Para mostrar os puxadores Vai chegar amanhã Então é Ele vai mandar hoje É, então tá bom A gente já mostra para vocês também Então vamos fazer alguma coisa aí Vamos lá Ou vamos dormir Ah é Cadê minha mãe? Vamos lá Bom dia pessoal Hoje é outro dia Em Curitiba está um tempo feio Olha a bagunça Que está aqui no quarto Vida real Gente, vocês não acreditam Eu estou tendo que tirar O meu lustre dali O passarinho que tem ali As coisas que eu decoro Porque as gatinhas Querem dormir ali do lado Essa noite dormiram as duas Mas geralmente dorme só a Maia Então é isso Ah, viram no vídeo anterior Que a gente falou para vocês E mostrou sobre o travesseiro novo Que a gente está usando, né Gente, maravilhoso A gente está gostando bastante Por isso que eu mostrei no canal Vocês viram que ele tem Essa viradinha aqui, né Para quem não assistiu Dá uma olhadinha no vídeo É muito bom É sono fixe Esse travesseiro aqui Vou hoje mudar a roupa de cama Aí vou mostrar para vocês Temos uma cachorrinha maluca aqui Uma das gatinhas está aqui Ah, vocês viram no vídeo passado Que ela estava meio sumida Ela não estava muito boazinha Mas aí eu comprei um remedinho Para ela Para a bola de pelo E ela ficou ótima E isso aqui ela come matinho A gente dá Aquele Antibola de pelo também Que é petisco Também come direto E ela estava meio ruim Daí agora está boa Né Coisa linda da mãe Vou abrir aqui Para entrar na claridade Vou ajudar o marido Um pouquinho E depois Que eu ajudar ele lá Eu venho organizar a casa Porque acho que A gente tem que cortar Uma chapa de MDF Mostrar para vocês Como é que está o dia Ó Está bem feio Mas ontem choveu O dia inteiro Olha aí Ah, gente O enxerto que a gente fez A grama está indo bem, ó Está ficando bem bonitinho Vocês viram? A emendinha que tem ali, ó Está sumindo já Olha aí o vento A árvore, tá? Então o vento gelado Vocês acreditam que eu acordei? Coloquei blusa, até? Agora eu tirei Ó Agora eu coloquei Camisetinha de guerra Aqui de faxina, né? Shortão, ó Largo para trabalhar Que daí Para fazer as coisas É mais confortável, né? E você? O monjo da mamãe? Gente, está tudo bagunçado A casa O sofá está, ó A gente ficou até Umas 11 horas assistindo Então tem bagunça Tem chinelo Tem um monte de coisa Para organizar Então é isso Então eu vou arrumar Tudo bonitinho Ah, quero mostrar para vocês Sim, um recebido Olha isso Passou um Katrina por aqui? Talvez Olha, coberta Meu Deus Vocês pensam que é a casa Da gente também Não bagunça? Bagunça, mas é bem rápido Para arrumar também Olha aqui, ó Essa daqui Chegou É uma fruteira Que é igual Aquela sapateira Estante sapateira Que eu ganhei deles, sabe? Então depois eu vou abrir Junto com vocês aqui E aquela fruteira Que eu tenho lá Vou dar para as meninas Então vou levar lá Para as meninas Que elas querem A gente estava lá A mulher não vai mandar E a empresa já mandou aqui Entendeu? Eu vou dar para elas Aquela lá Ó, então Vai ser da mesma empresa Que eu tenho a sapateira Que mandou a fruteira Então essa fruteira Eu comprei para usar Lá no apartamento Está bem lindinha Eu vou tirar tudo Que tem aqui Tirar ela desse cantinho Colocar a nova Que chegou A gente vai abrir ali E colocar aqui E daí eu limpo essa Deixo no carro já Aí a gente vai amanhã No apartamento das meninas Já leva para elas Porque elas gostaram bastante E aqui é tão bonitinho Esse cantinho É feito para isso Ficou muito bom aqui Fica bom que dá para pegar Tanto faz Vai ser na cozinha nova Ou na cozinha aqui Na área gourmet, né? A outra Então é isso Ó, é da mesma empresa Que me mandou Essa estante sapateira Aqui Ó, Strass Design Muito bonitinha, né? Bem feitinha, gente E combinou super Aqui na área gourmet Então é por isso Meu tênis caiu do lado Já vou ajeitar Aproveitar também Já tirar o pó aqui também E tudo vai se organizando Vocês estão vendo? Está saindo sol Que lindeza A piscina está lotada A Jade, gente Ela não suporta Ficar lá dentro Ela quer passear Olha Até a boca de água Meu Deus Mas é normal, né? Claro Se encher demais Assim Ela vai escorrer Com certeza A noite já deve ter Caído um pouco para fora Mas é isso Tomara que dê um solzinho Para animar Então vou lá Mostrar para vocês Ali na mercenaria Espera aí Vamos ver aqui Daí marido Marido está por ali já Vamos mostrar lá O que você já cortou Vamos cortar dentro Mas falta quantas chapas Para cortar? Duas de 18 Mas a gente já cortou quantas Então? Cinco? Era sete? Cinco de 15 E três de 18 Bastante, né? Mas as portas Daí não foram cortadas As portas vão ser por último, né amor? Aqui está a parte da pia Um pouco da geladeira também Do todo Ah é, está a setopia ali A letrinha do marido Ele coloca tudo Para depois não se perder, né gente? Olha a desaparecida Que estava ali fora Aqui, ó E aqui também tem a geladeira E aqui tem um monte E aqui também É a parte de cima de tudo Eu confesso que eu gosto bastante Quando está na parte do marido Passar nessa aqui E eu passo na outra Apesar que eu já aprendi Passar alguma coisinha aqui também É por isso que eu coloco tudo aqui Porque deixa na mão Para passar na máquina aqui Fica muito bom, né? E é isso, gente Eu gosto de passar naquela maquininha ali Então eu vou ajudar ele A cortar mais essas duas chapas Daí quando é para recortar menor Ele vai recortando E eu levo vocês lá dentro Para a gente arrumar lá E aí E aí E aí E aí Bom, muita gente me pergunta Sobre essas panelas Se eu gosto, gente Essas panelas são da Casa Ambiente Tá? Vou passar aqui, ó Casa Ambiente Elas são cerâmica por dentro Maravilhosas Não grudam nada Muito bom para lavar E embaixo passa um bom brilhozinho, né? Mas dentro aqui, ó Ó Essa esponjinha está velhinha, né? Tem que trocar ela já Mas vai bem facinho para lavar Não grudam nada Muito boa E por fora aqui Só passo E aí vocês viram lavando a outra Um bom brilhozinho De boa E a cor dela é linda, né? Nossa Maravilhosa Eu sempre faço já um bom brilho aqui, gente Para não ficar Tendo aquela crosta Dei ficar feio, né? Vou pegar um paninho grande Para não ficar Dançando aqui, né? A gente por essa Ó Nem precisa de muito esforço Pode tirar o que Vai grudando, né? Esse barulho é o marido lá na mercenaria, tá, gente? Está cortando lá Umas peças menores Que as grandonas O joelho dele Dá um peço Aí, ó Ficar com todo mundo, gente É muito bonitinho Eu estou usando direto desse Ele se mudou para cá E para o fogão Esse aqui também vai Para o fogão de indução, tá? E aquele outro jogo Que eu comprei verdinho Que é da Brenó A gente vai usar Na outra cozinha ali Mas, claro Que é indiferente A hora que eu quiser Usar esse lá Eu posso E aquele novo O verde também Nesse fogão E a frigideira aqui Mesma coisa Já vou passar aqui O bumbro embaixo Eu amo canela Bonita para fazer comida Parece que a comida Fica bem mais gostosa, né? Essa aqui está com um pouquinho De sujeirinha Vou passar uma faquinha ali Ah, gente Eu parei de gravar Porque o rapaz Me entregou um vestidinho Que eu comprei Da Shopee Não, da Xene Ó Eu passei aqui Só uma faquinha Eu não gosto de deixar a craca Juntar a craca Na panela Ficou horrível, né, gente? Ó, ainda aqui tem uma sujeirinha Um pretinho Ah, já saiu Ó, bem bonitinha Já vou secar Todas elas Porque daqui a pouco Vai cair tudo lá E lá vai ser retinho De louco Bom, gente Vou fazer batata doce Aqui na Airfryer E eu vou colocar aqui Óleo De oliva Coloca um pouquinho A batata doce É só descasquei Ela está crua Porque lá no Instagram Eu sempre faço O pessoal pergunta Se eu pré-cozinho Ela um pouquinho Coloca um pouquinho De páprica Aqui eu tô aqui Com uma batata Tá, gente? É, eu gosto mesmo A de batata doce Também é frita Mas a gente Está irritando De comer a fritura, né? Então Vamos fazer essa adinha Ficou uma batata Ficou uma delícia Vou pôr um pouquinho De sal também Sal e pimenta, né? Aí dá uma boa Mexidinha nela E coloca Pra fazer Como se fosse Batata normal Aquelas congeladas Aí fica bem gostosa, gente Ficou uma delícia Vou colocar lá E quando estiver pronto Eu mostro aqui pra vocês E já vou fazer Um estrogono Aquele que o arroz Já tá pronto Ó Depois ela fica Mais rosinha, tá? Bom, gente Vou mostrar aqui pra vocês Como é que tá a batatinha Nossa, como é quente Isso aqui, ó Vê como ela fica Bem douradinha Uma delícia, gente Tá quase pronto Bom, gente Bom, gente Deixa eu mostrar aqui pra vocês Que eu terminei o almoço Rapidinho Então, ó Salada Tem pepino Rabanete Tomate Alface Cenourinha ralada Aqui a batatinha doce Ficou bem gostosa Experimentei uma Aqui tem arroz com alinho frito E aqui estrogonofe de peito de frango, né? Tá bem gostoso Bem temperadinho Então é isso A gente vai almoçar Arrumei lá a mesa já O marido tá tomando coca E eu tô evitando de tomar Alguma bebida junto com a comida A nutricionista falou Que se eu conseguir melhor E a gente tá tentando comer direitinho Por isso que eu não fritei a batata doce Eu fiz na fritadeira lá, né? Que daí não tem óleo Maravilhoso Então vamos lá Vamos almoçar E terminar nossas tarefas Bom, vocês sabem que eu tenho Esse tanquinho da Miller aqui De 16 quilos, gente Tô lavando os tapetes brancos, ó Lá do meu quarto Já coloquei sabão líquido Eu amo colocar sabão líquido Pra lavar tapete Eu acho que fica bem melhor Do que sabão em pó E essa máquina é top Esse tanquinho Ele esfrega muito Ele é automático, tá? Ele joga água E também pega água Não precisa ficar colocando aquele O caninho dele lá no ralo Tirando, sabe? Aquele processo chato, não Você deixa sempre ali no lugar A gente quando fez a casa Já fez instalação pra ele, né? E daí ele faz automático Quando você quer que ele esvazie Jogue água Coloque lá embaixo Não precisa Tá tudo já instalado Tudo certinho Ó Tá terminando de encher Já vai bater de novo E uma Gente do céu Você tem marido aí que é Tentor, mecânico Essa coisa que pedreira Que cinza muito a roupa Criança Que brinca lá fora Essa máquina aqui é top Porque ela limpa de verdade, né gente? Essas outras que a gente tem A gente sabe que atira mais o suorzinho Mas lavar, lavar de verdade Igual o tanquinho não tem, né? Olha como ela bate bem Eu vou pôr aqui E essa aqui tem Ela lava até 16 quilos Aí ela lava, enxágua, tudo E eu coloco na minha da Electrolux Só pra torcer E não dá trabalho nenhum, gente Tem gente que fala Nossa, mas aí é ruim Coloca em dois não Pela diferença que dá Da roupa ficar limpa Vale a pena Bom, gente Vamos abrir aqui a caixa As meninas estão loucas pra ver A Maia correu Vem aqui A mãe vai mexer aqui Nossa, não toca Vamos abrir aqui devagar Vai pra lá Não tem perigo de machucar você Deixa a mãe tirar, amor Espera um pouquinho só Vem aqui um pouquinho Nossa, meu Deus Deixa eu ter que virar Mentira Olha lá A caixa está ali Olha lá Quer brincar aqui? Olha, gente Que linda Eu amei Aí a gente coloca a fruta aqui Nos andares E aqui em cima Coloca uma planta Muito linda Igualzinha aquela outra Muito top Gostei bastante Vou colocar lá no lugar Olha, gente Que linda que ela é, né? Então eu vou colocar As coisas que estão lá pra cá Vou tirar ali Passar um paninho primeiro Aí eu vou colocar tudo no lugar Vou limpar aquela outra Bonitinha E deixar ali perto da porta Quando a gente for das meninas Amanhã Vou dar uma passadinha lá E deixo pra elas Bom Vou passar meu mop spray também Já peguei aqui a flanelinha dele E esse daqui Que é o reservatório Do mop spray ali Esse da Vap Que eu tenho Vou colocar esse cheirinho aqui Gente, vocês conhecem esse aqui? Pensa num cheiro bom É muito bom Ele é um pouco mais barato Que do koala Mas é maravilhoso Aí eu coloco aqui dentro Um pouquinho Tá até azul aqui dentro E um pouco de água, né? Pra passar Então agora eu vou passar O aspirador lá E já passo também o spray Tchau 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 Virou né pessoal? Ficou muito fofo Gostei muito Muito lindo E ele é igualzinho O outro Então combinou bem aqui, né? Já limpei a outra fruteira Pra levar pras meninas Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui também tem que dar uma limpada Ó Aqui já dei uma organizadinha Na sapateira Muito bonitinha Fica do lado da porta Aqui a gente chega Coloca o chinelinho aqui Ali tem chinelinho de pano Tênis É o que a gente mais usa Aqui pra ir na mercenaria E pra ficar dentro de casa, né? Mas é muito bem feito, gente Muito, muito A gente vai colocar a roupa deles aqui Pode ir lá conversar com eles Sempre tem um descontinho lá Top, né? O tipo da Jade Olha Deitada Deve estar super confortável Ali nas pedras, né? Tava dormindo ali Tá garoando Deve ir pra dentro Pode dormir na cama da gente E tá aqui Quem que vai entender? Esses gatos Gato querendo ser gato, né? Né, Jade? Mainha não é boba Mainha tá lá na cama Ah, não Já apareceu aqui também Ela tava, né, filha? Você tava lá, né? A Jade tá no sofá Porque não é boba nem nada Sapequinhas Vamos pra dentro Tá garoando Vamos? Vamos pra dentro Só pegando um cabo de vassoura ali E daí dando uns gritos Daí elas entram Tava vendo aqui Que esse canto tá muito pelado A gente ia fazer a prateleira Aqui na lavanderia, né? Mas eu tenho esses suportes Que eu ganhei De uma mulher De uma empresa aqui Perto de casa Aí o marido vai colocar E eu vou pendurar Uma jibó E uma outra planta aqui Aí vai ficar bonito, né? Dar uma planta caída aqui E aqui pegar bastante claridade Então com certeza Elas vão amar Então é isso aí, gente O marido já foi buscar A furadeira E já vai colocar aqui Porque ainda bem Que ele é rapidinho Pra essas coisas Ele já faz, tadinho Tchau, tchau E aí Dê amor, super fácil, né? Sempre Precisa ter um monte de ferramentas Pra colocar De cada parafuso Ah, amor Mas quem não tem? Não sei Como é que faz? Ah, esse aqui é fresco Nossa, e esses suportes São muito fortes São bons pra cada uma, né? Pra pendurar um caboclo aqui Olha, esse aqui tá mole Por quê? Mole como? Que estranho O outro Não é a mesma coisa Mas não é mole Segura a planta, né? Ah, ele segura a planta Mas ele devia ter Alguma coisa aqui Pra reforçar Ah, não, mas tá ótimo Lá no Sobrado Tinha umas plantas pesadas Segurava bem De bem que eu trouxe, né, gente? Não deixei lá É só pra planta, né? Pra segurar um edifício É, mas a planta é pesada Não é tanto assim Então eu vou colocar aqui Pera aí Olha, gente Essa aqui eu ganhei Do namorado da Larissa Essa planta É, essa galera ficar Desconjuntada Tem que ficar virada Pra cá Vou pegar outra Outra bem gigante Tá, mas vai ficar bonita Depois que ela crescer Senão eu viro o vaso Acho que vai virar Eu vou dar uma ajeitada Eu vou dar uma ajeitada Nela aqui Já mostro pra vocês Agora sim Olha que lindo Que deu um charme, né? Aquele verde Lavanderia toda limpinha Toda não Vou passar um paninho lá em cima Que eu e o marido vimos Que tem pó Vou passar agora Mas aqui na bancada Acabei de passar Seu ól Que é bem cheiroso Tá tudo limpo, gente Bem organizadinho Passei pano também Nas máquinas Na roupa Tudo certinho Ai, eu gostei Porque aqui é bem clarinho Então elas vão gostar também E o macramê ficou bom, né? Eu tenho um monte Desses macramê, gente E é tão bonito Pra deixar guardado Tem que pendurar as plantinhas É isso Ficou muito top Por aqui Já tá tudo organizadinho Gente Ó Tudo limpinho Tirei aqueles Aquela planta então Que tava ali caída, né? Caidinha Colocamos lá Na lavanderia Como vocês viram Aqui, ó Tudo finalizado Coloquei o tapetinho limpo Tô lavando o tapete branco Lá do quarto, né? A fruteirinha das meninas Tá ali Amanhã a gente vai levar pra elas Por aqui tudo organizadinho Ó, gente Aquele vasinho Daquela planta bem fofa Tá aqui E é isso Ficou bom a bancada livre aqui, né? A Essa cafeteira vai ficar No cantinho do café ali, né? Quando a gente For colocar o cantinho do café Ela vai ficar lá E aqui tudo organizadinho A lavanderia A máquina tá lavando roupa Já estendi umas roupas aqui, gente Porque não tem como pôr lá fora Tava agora um pouco mesmo garoando Ó, vocês viram que eu troquei Um macramê daqui Que tava um preto Tirei Coloquei essa cor cru Pra ficar igual do outro lado Gente, eu não gosto desse negócio De vaso e tudo quanto é cor É... Macramê se eu coloco de uma cor Eu quero todos do mesmo Nesse ambiente, entendeu? Então Aqui, já que o que a gente colocou lá Do pelezinho Deixa eu acender a luz Ó Como a gente colocou ali também Do nude Eu... Essa é cor cru aí Aí eu coloquei também aqui Né? Porque daí fica tudo igual E também o... Esse suporte todo são pretos, ó Esses dois E aquele de lá Porque senão ele vai ficar Muita cor, né? Muita informação Coloquei esse bambu aqui, ó Tá tão bonitinho Tá saindo um monte de folha nova Tem só uma folha aqui Que ficou com pó As outras eu lavei Ops Acho que eu puxei com um pouquinho de força Ó Eu lavei ele ali no tanque Só tem umas folhinhas dele Que tão aqui, ó Meio sequinha Vou cortar essa pontinha Acho que eu vou até cortar essa folha inteira Porque o restante tá tudo novinha Tá cheio, ó Esse é uma pedrinha Esse vazinho eu tenho há muitos anos Tinha lá no sobrado Daí ele ele no apartamento Trouxe pra cá É isso, gente Aqui tá tudo organizado Tudo bem cheirosinho Vou lá ver se o marido Precisa dizer alguma coisa Que já tá lá naquela máquina de novo Agora sim, ó Tirei aquelas folhas Que tavam secas A ponta Ficou bem melhor Ó que bonitinho lá A luzinha Tá começando a escurecer Fofo Bom, hoje não deu pra fazer Tudo que eu queria Foi bem corrido E o marido já tá terminando lá também Já vem pra dentro tomar banho Assistir uma série Descansar E é isso, né, gente É assim, não tem como a gente fazer tudo Às vezes a gente consegue fazer até mais Do que a gente queria Mas às vezes não Então é isso, ó Consegui passar um aspirador Passei um mope Tá tudo limpo Mas foi bem corrido Ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês Uma folhinha que nasceu Gente, que bonitinha Ela abriu um Acho que foi ontem Mas olha o tamanhinho Que doidinho, né E esse pé tá grande As folhas são enormes Nossa, tem uma folhinha pequenininha Bonitinha A máquina acabou de avisar Que está pronto Vou lá estender Olha lá onde tá, Leide Pode isso, gente? Bom, gente Os tapetes ficaram bem branquinhos, ó E bem macios Deixar aqui secando Porque ele sai quase da máquina seco já Esses tapetes você acha no mercado livre Muito bom Gosto de colocar no quarto O marido tá assistindo lá Olá, pessoal Olá, pessoal Hoje é outro dia por aqui Vemos finalizar o vídeo Isso mesmo E conversar, né Isso Gente, vai avisar pra vocês Que no próximo vídeo Que vai ser daí no domingo É, eu tô prometendo Aí que eu prometi É, mas vai mesmo Mas agora vai ser um vídeo específico Assim, mostrando o projeto Como que vai ser a cozinha É, não sei se é só disso, né Porque se der mais coisas A gente fala Sim Mas a ideia é que o próximo vídeo O vídeo de domingo A gente consiga fazer ele Como a gente prometeu já Mostrar o projeto da cozinha Que a arquiteta fez E o que eu alterei nele Vou explicar o que eu alterei E o porquê que eu alterei E pra mostrar pra vocês aí Pra vocês terem uma ideia De como vai ficar a cozinha Ele vai falar um pouco mais Dessa parte Do porquê que vai ter a cozinha ali E tal Se quiser tirar Se tiver alguma dúvida também Alguma pergunta Pode conferir no comentário É, se você tiver algum comentário Alguma dúvida a respeito Da cozinha nova Que vai ser feita aqui Deixa nos comentários Desse vídeo Que a gente responde também Nesse vídeo, tá bom Isso Porque ontem mesmo Eu recebi um comentário Perguntando Nossa, mas a cozinha vai ser igual Da área gourmet Não, gente A gente só teria a cozinha da área gourmet Então, você entendeu Foi feito pela arquiteta E a gente, claro Falou que A gente vai explicar isso No outro vídeo A gente vai explicar tudo Pra vocês certinho Mostrar o desenho Tudo que vai ficar Vai ficar lindo, maravilhoso Pode ficar tranquilo Né, amor? E no vídeo de hoje Vocês viram aí A gente fez Como foi gravando pra vocês O que foi acontecendo Não teve muita novidade Mas é Tipo Quando tá cortando os móveis A verdade você sabe É um monte de pedaço de madeira Gostou do seu isso um pouquinho Não tem muito o que comprar Ontem colamos as fitas Todas ali Agora vamos passar na Na maquininha Na maquininha Pra refilar Então hoje Vai gravar também um pouquinho Disso também Que talvez a gente coloque No próximo vídeo Ou no próximo vídeo Isso Mas é isso Esperamos aí Que vocês tenham gostado Gente, por favor Dá uma ajuda aí Falta mil inscritos Pra 60 A gente chegar nos 60 mil Porque tá difícil É, no dia de hoje Pra nós Tá faltando mil Mil pessoas Pra ser 60 mil inscritos No canal Ou demora Ou coisa difícil Isso, gente Vocês não acreditam Como é difícil É difícil E o YouTube Nosso amigo aqui Nosso colega Nosso patrãozinho Tá difícil Só manda os vídeos Se tiver bastante Inscrito no canal Porque os vídeos Não tem a Ele não entrega Esses vídeos Ele começa a entregar Mais os vídeos Com o like De vocês Quanto mais like O vídeo recebe Por isso que a gente Pede pra vocês Coloca aí o like Deixa aí teu like E se inscreve no canal Dá uma conferida Pra ver se tá inscrito No canal Porque também Ele desinscreve automaticamente Por algum motivo Que a gente desconhece É o algoritmo Do YouTube Que é meio brabinho Ele fica meio nervoso Clica no sininho Né amor E clica no sininho Pra receber a notificação De sempre Quando a gente colocar Um vídeo novo Tá Se você não poder assistir Você só deixa lá Na sua agenda Pra assistir outra hora Que tiver No final de semana Que tá mais parado As televisões abertas São horríveis Não tem nada que prestar Mesmo Se tem gente aí Se tem gente aí Que é mais divertida É mais real É Que puder compartilhar Né No tipo da família Que aliás Você sabe que Eu assisto Eu assisto mais séries Agora é que eu Meio viciei na série E o YouTube Porque querendo ou não Gente É uma vida real De verdade Não é aquela vida real De novela Você entendeu Porque na novela Pode ver As pessoas se apaixonam Por aquelas situações Nas novelas Mas ninguém vive Daquele jeito Graças a Deus Porque ninguém tem Tantos problemas Toda hora Nem tem tantos desencontros Toda hora Que nem tem nas novelas Uma ilusão Uma vida que É só daquilo Só daquilo Ninguém trabalha Ninguém tem uma rotina De trabalho De conseguir sobreviver É só focar No amor Que não deu certo Essas coisas fazem mal Até pra vocês Pra gente assistir Entendeu Ficar focando a tua cabeça Em coisas que não são legais Que não te agregam Então eu assisto coisas Que agregam Pessoas que Que tem uma vida real Que passam Passam uma realidade Então é isso que a gente Tem feito Quando a gente também Começa a assistir Algum canal Que é só Meu Deus A gente também Já não gosta Também já para Tanto é que as vezes As pessoas podem pensar Ah mas é só mar de rosa A vida deles Gente mas a ideia É passar o bom mesmo Entendeu Então se você for A gente se acostuma Não estava melhor Não dá adianta olhar para trás Ah mas a minha vida foi assim Então procure focar sempre em coisas boas Ver coisas boas A gente coloca um monte de coisa E tem gente que as vezes foca naquele defeitinho Até ontem mesmo O que for um problema Deixa de lado Não foca naquilo É Foca no que te agrega E no que te faz ser uma pessoa melhor Ou ter uma vida melhor É o que a gente tem feito Sem dar certo É no Instagram mesmo Eu recebo muito comentário Falando bem Falando Ai Alícia eu acordo Tô desanimada Eu vejo seus stories Já saio animada Limpando a casa É isso que a gente quer passar A gente quer passar Que se a gente consegue Trabalhando Ter as coisas Vocês também podem conseguir É isso A gente quer focar nisso Né amor Sim Coisas boas Quer incentivar as pessoas No que é bom Não o que é Porque não adianta gente A pessoa só ficar rezando E ficar só no sofá Sentada Sem fazer nada Porque não vai cair do céu As coisas Oração É orar E cor em ação Então Você tem que correr atrás Das coisas que você quer É verdade A gente tem que ter fé em Deus Confiar E batalhar É isso Fé em Deus pela tapa Isso Falar no dia mesmo Então é isso Não esquece de seguir a gente Lá no Instagram Arroba Alessia Vale E arroba Alessia Vale Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau